Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim gravar um pouquinho do meu domingo, porque as pessoas me pedem pra me gravar no meu dia a dia e eu não consigo, né? Então algumas meninas me pediram me gravar um pedacinho do meu domingo e vai ser um pedacinho, mesmo que eu acho que eu não vou conseguir gravar o meu domingo inteiro mesmo porque agora já são meio dia e agora eu vou conseguir pegar a câmera pra me gravar, tá? Porque eu já fiz um monte de coisa, já tomei café, já fiquei pra lavar, já lavei banheiro, né? Que eu aproveito às vezes no domingo pra me fazer algumas coisinhas aqui em casa E agora eu tô fazendo o almoço e comecei a gravar um vídeo do pudim que eu tava fazendo, gente porque eu gravei um dia desse aí, falando de um pudim que eu fazia, que não é num banho-maria, que eu vou direto no forno, né? Que eu coloco direto no forno e me pediram pra mostrar como eu faço Então no finalzinho desse vídeo eu vou tá mostrando como é que eu faço esse pudim aí pra vocês, tá? Mas eu vou mostrar alguma coisinha, que hoje eu vou fazer uma lasanha super simples, tá? Com arrozinha, uma saladinha, nada de outro mundo Vou ver se eu consigo fazer uns mini salgadinhos aí Que também foi um pedido que me fizeram também Então eu vou ver se eu consigo fazer aqueles mini salgadinhos, tá? Pra comer no copo, sabe como é que tá agora uma moda? Comer salgadinhos no copo E eu vou ver se eu consigo fazer também E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Ó, pra fazer minha lasanha, gente Além do molho de tomate, né? Com carne moída, eu também uso o molho branco, tá? Que é super fácil de fazer Dois copos de leite Duas colheres de farinha de trigo Duas colheres de margarina ou manteiga Sal, uma pitadinha de sal E um pouquinho de queijo ralado Leva pro fogo pra engrossar e pronto, tá? Eu já tinha mostrado em outro vídeo como eu faço minha lasanha Eu pego um refratário, tá vendo? Eu unto o fundo com azeite E eu uso esse macarrão aqui, ó Tá? Super fácil, é só ir colocando Depois eu coloco o molho de tomate com carne moída Molho branco, queijo e presunto E aí eu vou fazendo as camadas Depois é só levar no forno Aí eu costumo não colocar a mussarela em cima Aí eu levo com papel alumínio Quando eu vejo que tá quase pronta Tá molinho o macarrão Eu coloco a mussarela só pra derreter A última camada de mussarela Porque senão gruda no papel alumínio E fica muito ruim É assim que eu faço, tá vendo? O macarrão, carne moída e molho branco Eu vou fazendo as camadas, tá bom? Já coloquei a mussarela e o presunto, tá? Agora eu vou fazer mais uma camada Gente, eu faço muita lasanha aqui em casa Que o pessoal adora, tá? Então eu faço Meu marido não gosta muito Mas meus filhos adoram Então eu tô sempre fazendo Meu filho faz uma massa Tá? De lasanha Que fica uma delícia Ele faz a massa mesmo Do macarrão Fica divino Mas a minha eu uso essa aí mesmo Comprada, tá? Agora eu vou fazer mais uma camada E forno Gente, eu fiz um vídeo Falando sobre um pudim de leite começado Que eu fazia E que não ia Num banho-maria Direto no forno, tá? Aí me perguntaram como eu fazia Eu pego essa forma aqui, tá vendo? De buraco Coloco açúcar Levo direto pro fogo Aí derreto Aí viro um caramelo Que fica no fundo e nas laterais, tá vendo? Aí eu bato no liquidificador Um leite condensado Dois copos de leite Três ovos E pronto Aí já vou colocando aqui direto Tá? Esse barulhinho, gente É por causa da calda, tá? Ó E aí Ó, eu coloquei tudo, tá vendo? Agora eu vou levar direto pro forno Ó, gente, tá vendo? Eu coloco direto no forno Tá vendo? Não coloco em banho-maria Tá? Até essa parte de cima Ficar douradinha Tá bom? Ó, acabei de tirar o pudim do forno Tá vendo? Ele fica assim, douradinho Agora é só deixar esfriar Desenformar E pronto, gente Ó, a massa do salgadinho já ficou pronta Eu vou fazer os mini salgadinhos Essa receita aqui eu já fiz no canal Então eu vou deixar o vídeo, tá? Nas descrições aí pra vocês Poderem saber como eu faço Essa massa aqui, tá bom? Galera, eu tô fazendo os mini salgadinhos Enquanto eu tô terminando meu almoço Mas dá um trabalho, gente Esse pequenininho aqui O outro é muito mais fácil de fazer Ó, galera Eu levo pro freezer Pra congelar assim Tá vendo? Depois que eu empano Aí quando tá durinho Aí eu venho e coloco no saquinho plástico Aí eu deixo assim no freezer Pra gente ir comendo Conforme a gente tem a vontade, tá bom? Oi, galera Então, agora Acabei de arrumar a cozinha com a minha nora Estendi minha roupa Fiz um cafezinho pro marido Mas eu vou fazer um pouquinho de exercício Porque eu acabei exagerando um pouquinho Né? No almoço Acabei comendo uma tapioca inteira Que o maridão comprou Nem comi o pudim Porque senão eu ia exagerar demais E agora eu tenho que correr atrás do prejuízo, né? Porque senão Eu fiz a dieta Vocês sabem disso Agora eu tenho que ficar mantendo E é difícil emagrecer Mas manter é muito mais difícil Então agora eu vou fazer exercício Galera, hoje eu venho finalizar o meu vídeo de domingo Hoje é segunda Eu não consegui finalizar ontem Foi uma correria grande Depois que eu fiz ginástica Eu tomei um banho Eu fui no mercado à noite Quando eu voltei Eu tive três vídeos pra editar meu Um da minha filhada Que tem canal aqui Que eu já falei isso pra vocês Que é o Mundo da Lelê Aí eu fui subir pro canal dela Quando eu vi já tava muito tarde E se eu fosse ficar falando aqui A turma já tava toda dormindo Eu ia acordá-los E eles iam me xingar Então eu falei Amanhã eu finalizo, gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu quis mostrar um pouquinho Das coisas que eu tava fazendo E aproveitei pra atender pedidos Né? Porque eu tinha feito essa lasanha Aqui no meu canal Eu tinha mostrado ela pronta E me pediram pra mostrar Como eu montava ela Então por isso que eu vim mostrar E o pudim também Queriam saber como eu fazia direitinho Porque a primeira pessoa Que eu vim fazendo pudim assim Direto no forno Foi a minha mãe Hoje em dia Já tem outras pessoas que fazem Que eu sei Que eu já conversei com outras pessoas Que fazem assim Mas a maioria das pessoas Fazem mãe-maria Aí eu mostrei num vídeo E aí pedi pra eu me mostrar Direitinho como eu fazia Por isso que eu vim mostrar pra vocês Tá bom? E o salgadinho, gente Eu congelei Eu não fritei, tá? Porque na realidade Era um teste que eu tava fazendo Porque aqui em Santos Tá sendo vendido muito Esses salgadinhos no copo Tá? Muito E a minha prima Perguntou pra mim assim Como era? Se ficava Muito difícil de fazer Tá? E aí eu falei assim Não, eu vou fazer E vou falar pra você Como é que fica, tá? Se é fácil, se é difícil Porque os salgadinhos que eu faço São do tamanho normal, né? A minha receita dá 80 salgadinhos mais ou menos Esse deu pra fazer 135 Mas dá um trabalhão, gente Eu nem fiz o mini-mini, tá? Porque existem uns salgadinhos Bem pequenininhos mesmo Esse eu fiz um tamanho Um pouquinho maior, né? Mas também que é vendido Aqui também na região Mas dá um trabalhão, gente Aí eu nem fritei Porque também eu já terminei Minha tarde Então eu só congelei Mas é bacana pra fazer Pra vender E até pros aniversários A minha prima fez No aniversário da filha dela Tá? Fritou assim Serviu no copo As pessoas adoraram Então é uma super dica aí Pra vocês fazerem No aniversário do filhote De vocês, tá? E eu espero que vocês tenham gostado Tá aí, ó E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau